E aí gente, oi, como vocês estão? Agora estamos abrindo um vídeo porque o Toguro está muito alegre muito contente estamos celebrando hoje olha como ele está olha o Toguro está fechando então vamos ver se eu consigo roubar um beijo nele você vai querer um beijo dele? um beijo dele? é, vamos ver se eu... vai parar mano hoje eu estou feliz você que joga Free Fire acompanha o nosso canal de game olha o respeito aqui mano se eu não for o primeiro a comer minha prima não deixa ninguém pegar oi Pedra aqui é a lei de cadeia se eu não comer primeiro se eu não comer primeiro você tem que ir com fome não se eu não comer primeiro ninguém come se a Simone vai na... não chegou para mim e falou assim Pedra não deixa ninguém comer lei da cadeia aqui hein pai então vamos lá puxar o bonde aí vamos ver um bonde a gente está aqui tudo com fome assim olha o Toguro deixa eu ver Simone é a lei da cadeia aqui pai o que você acha? muita gente que não passou para comer mas mano é final do ano é final do ano é alegria massa vamos lá arrozinho eita menino para trabalhar nem nos empurrou mas para comer o leão hoje eu tirei o dia para pular na piscina é... tive que meter a airsoft de todo mundo fiz todo mundo pular na piscina também com o nosso energético mais strong agradecer o dia de hoje meus aliados aí olha o João está assim ó tem gelo aqui tem gelo perdido aqui tem gelo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.